O que começam a valer a partir de amanhã? As novas regras para bancos e planos de saúde. No caso dos bancos, as mudanças vão de encontro a uma expectativa antiga dos clientes que apontava para a necessidade de uma maior transparência nas informações, desde siglas incompreensíveis até cobranças estranhas na movimentação da conta corrente ou poupança. O setor terá agora que responder aos ajustes determinados pelo Banco Central, tornando uniforme a linguagem das sopas de letrinhas de seus extratos e franqueando a utilização de determinados serviços sem que exista cobrança por eles, tais como o uso do cartão de débito, saques ou emissão de cheques dentro de um limite mínimo pré-estabelecido para todos. Já no caso dos planos de saúde, o que passa a valer é a inclusão de procedimentos que até agora não faziam parte de uma cartilha básica da sua prestação de serviços, como determinados exames, consultas de fonoaudiologia e até testes de DNA para o tratamento de algumas doenças. Desde o início, os planos de saúde se mostraram resistentes e se prepararam para contestar judicialmente a validade destas mudanças, segundo eles, impostas unitelamente pelo governo, sem levar em conta o equilíbrio financeiro das empresas de assistência média. Em função do comportamento das entidades de classe, o caminho para o consumidor, tanto no caso dos bancos quanto nos planos de saúde, parece contrariar a máxima de que o cliente tem sempre razão, pelo menos depois que são fisgados. Literalmente, parece que as necessidades reais dos consumidores desaparecem como que por enquanto, e tudo passa a ser uma questão de números. É esperar para ver e torcer que ao menos desta vez tenhamos algum alívio quando chegar o momento da fatura. Legenda Adriana Zanotto